Olá amiguinhos, tudo bom com vocês? Trago pra vocês hoje uma novidade aqui no canal, a Box Toy. Essa aqui eu peguei como presente pra Laurinha, porque eu achei o tema super bonitinho e ela merece, né? A Box Toy, se vocês não conhecem, é um clube de assinatura geek, assim como a Nerd ao Cubo, a Nerd Lute, a Funcubo, a Nerd na Caixa e a Up Universe, entre outras caixas aí, não vou citar todas porque existem muitas. Então tá aqui a Box Toy, o tema desse mês foi Mickey e vamos ver o que eles mandaram aqui pra gente, certo? Vou colocar a caixa aqui de lado pra gente começar o unboxing. Lembrando que aqui no canal a gente já tem unboxing da Nerd ao Cubo, tanto da caixa regular quanto da caixa Star Wars. Temos unboxing também da Funcubo, da Mega Caixa e da Caixa Regular. Vamos ter também unboxing da Nerd Lute, vamos ter unboxing da Nerd na Caixa, que em breve, que é uma caixa totalmente nova, que em breve vai estar chegando aqui pra gente. E a gente vai fazer também, aproveitando, falando em Nerd na Caixa. Se você não conhece, eu vou deixar o Instagram aqui embaixo também, pra vocês irem lá conhecer. E tem cupom de desconto, CANALAMPLAY. Vocês ganham 10% de desconto nas assinaturas e vocês têm até o dia 14 do 8 pra assinar. Beleza? Então vamos parar de enrolação e vamos abrir aqui e continuar com a nossa caixa aqui. Colocar aqui de lado. Então vamos começar aqui pelo item mais simples que tem na caixa. Eu acredito ser um pôster. Vamos abrir aqui. Vamos lá. Realmente é um pôster aqui, olha que pôster lindo. Temos aqui um pôster do Mickey, do Fantasia. Muito bonito o pôster, gostei. Vamos colocar de decoração lá no quarto da Laurinha, que ela ama o Mickey e a Minnie. Bom, vamos pro próximo item. Nós temos aqui, ó, um chaveiro. Nossa, que chaveiro bonito, hein? Olha. Vamos dar um aqui, pegou. Olha o chaveiro que lindo, é uma chave. E esse aqui a Dani já tá de olho, já gostou bastante. Muito bonitinho o chaveiro, olha. Que delicado. Então nós temos aqui, ó, um jogo de chaveiro, é um casal. É um pro marido e outro pra esposa. Olha que bonitinho. Seria o Mickey e a Minnie. Um jogo de chaveiros do Mickey e Minnie. Muito bonito. Muito legal, olha aqui. Assim mais próximo, é. Aqui, ó. Tá aqui, ó, o jogo de chaveiro do Mickey. Muito bonitinho. Vamos pro próximo item. Temos aqui, ó. Olha, é uma caneca do Mickey Mouse. A Dani já pirou aqui. Já tá do meu lado aqui. Toda feliz. Olha que caneca linda. Olha essa caneca, minha gente. Olha, meus amiguinhos. Ó, a Laurinha também adorou a caneca. Falou que já vai tomar o mamá dela aqui na caneca. Nem vai tomar mais na mamadeira. Laurinha já falou que vai trocar a mamadeira pela caneca do Mickey, ó. Branca por dentro. Rica em detalhes, ó. Pintura bonitinha. Muito legal. Eu sei que esse é um dos itens muito cobiçados da Box Toy e também lá da Toy Show. Que eu já vi muita gente falando nessa caneca aqui. E vamos para o outro item. Acho que o último, né? O último item da caixa. Que é um super presente para a Laurinha. É a Minnie. Aqui, ó. Temos a Minnie. Uma caixa temática aí toda de Disney. Lembrando que é a caixa do próximo mês aí que a gente não tem. Essa aqui foi só um presente para a Laurinha mesmo. É a caixa de Star Wars, Darth Vader. Como eu já tenho assinatura de Star Wars, eu não quero pegar, não quis pegar. Porque eu já assino da Nerd ao Cubo. E os itens que vêm lá são muito legais. Mas para vocês que curtem Star Wars, eles já anunciaram um dos itens que vão vir. É um busto do Darth Vader. Já já eu só vou colocar aqui os itens para tirar foto. E depois vocês conferem lá no meu Instagram. Se você não conhece, é o Rafuca Underline Rafa com PH. E eu entregando o presente para a Laurinha que ela gostou. Vai gostar muito. Então deixa eu colocar aqui os itens. Temos aqui o poster. Do Mickey. Temos a caneca. Também do Mickey. Temos aqui os chaveiros. Do Mickey. E a pelúcia da Minnie. Muito lindinho. Olha que legal. Gostei dessa caixa em box toy. Está aprovado. Aproveitando. Se inscreva aqui no canal. Não esqueça de deixar seu like e compartilhar esse vídeo com a galera. Com seus amigos. Com seus parentes. Vai ter em breve mais vídeos aqui. Falando de outros unboxings. Em breve Nerd na Caixa. Em breve Nerd Lute. Em breve Nerd ao Cubo. Muito conteúdo. E muito unboxing. E também passa lá no meu Instagram. E veja os produtos. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. É isso aí. Valeu. Falou. E veja ospodos. E veja ospodos. Tchau. Tchau. E veja ospodos.